Gente, infelizmente a notícia não é boa, o STF decidiu, por maioria, que não é possível aderir e optar pela revisão da vida toda. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos ali que estavam em julgamento, até tentou, eu já tinha dito aqui em outros vídeos que ele era um que mais estava tentando, né, entre os ministros, entre os ministros que estavam julgando a revisão da vida toda, o que mais estava tentando levar adiante a revisão da vida toda e permitir aos aposentados pensionistas, beneficiários do INSS, segurados do INSS, a opção pela revisão e aplicação da tese e, portanto, a contemplação e inclusão das contribuições anteriores a 94 no cálculo geral da aposentadoria ou do benefício de pensão e etc. O ministro Alexandre de Moraes era um que estava ali defendendo ferreamente essa possibilidade, mas, infelizmente, foi voto vencido e perdeu para a maioria o entendimento dele, conduzida essa maioria pelo ministro Cristiano Zanin. O que que entendeu o ministro Cristiano Zanin? Que se a regra de transição da alteração que houve em 99 na Previdência Social, se a regra de transição foi julgada constitucional, e o STF julgou por anonimidade constitucional a regra de transição lá de 99, não tem direito de optar por uma outra regra que não a regra de transição. Por quê? Porque ela tem efeito cogente. É juridiquês para dizer o seguinte, se é constitucional, tem que ser seguida, tem que ser aplicada. Sendo bem objetivo aqui na minha explicação. Esse é o entendimento do ministro Cristiano Zanin. Moraes, o ministro André Mendonça, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin divergem do ministro Cristiano Zanin. Para esses quatro ministros, caberia, sim, a aplicação da tese da revisão da vida toda por ser mais benéfica aos segurados do INSS. Mas, para os ministros Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Flávio Dino e Fuchs, infelizmente, esses ministros entendem que, de fato, se a regra de transição é constitucional, logo, o segurado do INSS não pode optar por outra regra que não aquela da lei. Portanto, da lei de 1999, que estipulou ali as regras de transição, descartando, com essa regra, as contribuições anteriores a 1994. Eu já falei aqui em alguns vídeos que o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, inclusive dos embargos de declaração do INSS, para tentar trazer uma tese que convencesse os ministros. Ele até tentou, se você não assistiu o julgamento, eu recomendo que você assista. O ministro até tentou, foi acompanhado pelo André Mendonça, pela Carmen Lúcia, pelo Edson Fachin, mas foram votos vencidos. Para o ministro Cristiano Zanin, é preciso levar em consideração as circunstâncias financeiras e atuariais da realidade. E a época de 1999, a época de quando houve a entrada em vigor da regra de transição, o Brasil passava por uma inflação, vinha de uma inflação muito grande, por conta dos períodos de inflação galopante, terríveis anos antes do ano 2000, que nós passamos no Brasil. Então, por isso foi estipulada essa regra de transição, para desconsiderar contribuições anteriores a 1994. O que a tese da revisão da vida toda buscava era que as contribuições, se fossem mais benéficas, deveriam ser inseridas no cálculo, no cúmputo geral, do benefício ali, da pensão, da aposentadoria, do auxílio-acidente, do segurado, do INSS. Então, está derrotada, infelizmente, a tese da revisão da vida toda no STF. Tem até um ponto positivo do julgamento, que é uma boa notícia, que caiu, então, a carência de 10 contribuições para salário-maternidade para contribuinte individual. Não tem mais carência, mas ficou ofuscada essa novidade, essa notícia boa, em razão, infelizmente, do entendimento majoritário do STF, majoritário do STF, que a tese da revisão da vida toda não deve prosperar, porque a regra de transição da Lei de 1999 é constitucional e, ao julgá-la constitucional, entende-se que ela tem força cogente, como eu já disse aqui, e deve ser aplicada. Não pode o segurado do INSS optar pela inclusão de contribuições que a regra de transição não prevê. Infelizmente, esse é o entendimento do STF. Então, é isso. Infelizmente, encerramos aí o capítulo Revisão da Vida Toda, não é? E seguimos, seguimos atentos, alerta. Tenho clientes, tenho processos que tratam sobre revisão da vida toda. Infelizmente, perdemos, mas a vida tem dessas. Perdemos e continuaremos resistindo e buscando teses e alternativas que reduzam injustiças. Os ministros até conversaram, trouxeram ali opiniões sobre reformas e que as reformas, infelizmente, elas mais prejudicam do que beneficiam os segurados e a população por conta de questões econômicas e etc. Mas, no fim das contas, essa é a realidade. Vencidos, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Carmelúcia, o ministro Edson Fachin e André Mendonça, e o restante, venceu esse entendimento e esse julgamento, derrubando, portanto, a tese da revisão da vida toda. Se você tem processos com esse tema, recomendo que você procure o seu advogado, sua advogada de confiança, para se inteirar um pouco melhor, mas, infelizmente, essa tese não vai prosperar e os processos serão julgados extintos àqueles que não foram. Tá certo? Continua aqui, atento, alerta, para mais informações. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu quero te convidar a comentar pelo valeu demais. É isso mesmo. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta, que eu quero te responder com prioridade. Valeu demais. Esse coraçãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, é só descer a tela aí que você vai ver. Você toca nele, faz uma contribuição com o canal de dois, cinco, dez reais, como você puder e quiser. O YouTube vai destacar o seu comentário, vai me mandar notificação específica e eu vou te responder com prioridade, porque você está contribuindo com o canal. Gente, não consigo responder. Todo mundo que comenta aqui no canal, infelizmente, não vivo do canal, sou advogado, não sou youtuber. E quando você comenta pelo valeu demais, eu recebo essa notificação e te priorizo. E com certeza te dou a devida atenção, já te agradecendo, agradecendo a você, que comenta pelo valeu demais. E a todo mundo que apoia o meu canal, muito obrigado. Seguimos firmes, juntos, descomplicando e facilitando a compreensão dos direitos. Bom, eu acredito que expliquei de maneira bem didática o que aconteceu e como foi aí o julgamento. Me ajuda a cansar mais pessoas? Esse vídeo chegar a mais pessoas? Para que mais pessoas fiquem sabendo o que aconteceu? Só deixar o like. É de graça. Se inscreve no canal e ative todas as notificações no sininho para não perder nada do que eu publico por aqui. Aqui você não perde tempo acompanhando o meu canal, você entende sobre os seus direitos, com quem defende direitos. Inclusive, esse tema aí da realização da vida toda tem o processo no meu escritório. Infelizmente, fomos vencidos com esse tema, com o entendimento do STF. Quero te convidar também a se tornar membro ou apoiador do meu canal. Quanto mais membros tivermos aqui no canal, mais fortalecido está o canal. Como eu tenho dito aqui, não vivo do canal, vivo da advocacia, mas quando você apoia o meu canal, você tem benefícios. Quero te convidar então a conhecer aí, sem compromisso, a nossa comunidade de membros. Toque aí em Seja Membro, conheça a nossa comunidade, veja aí os benefícios. Pode ter até uma consultoria comigo, a depender da sua categoria. Vai ser um prazer te ajudar a te responder com prioridade, porque quando você é membro, você pergunta, manda comentário, tem prioridade. O YouTube me manda uma notificação específica e eu te respondo. Já agradecendo todos os membros que apoiam o meu canal. Eu vou deixar aqui na tela mais vídeos sobre temas de direito. Vale a pena assistir. quanto mais conhecimento melhor. Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, até mais.